Oi gente, tudo bom com vocês e então, ignorem os barulhos das motos, etc. Bom, hoje eu vim gravar aqui mais um vídeo pra vocês e esse vídeo dos horários que vão ter vídeo, porque eu acho que muita gente já percebeu, mas se eu estiver olhando pra cá, pra baixo, tá? Porque eu também não vou me encontrar. Então, os horários que eu decidi pra ter vídeos vão estar aparecendo aqui, que é segunda, terça e... ou terça não, segunda, domingo e quinta, porque esses horários são mais fáceis pra mim postar vídeos. Tudo mais. E também eu acho mais fácil. Agora, eu já tô um pouquinho tranquila com a necessidade de computador, mas não tanto. Porque, tipo assim, meu pai, ele comprou um notebook. Correto, correto, correto. Um notebook. Só que, tipo assim, o notebook, gente, não é bem meu. É mais pro meu pai, porque, assim, ele estuda, ele faz curso e tal, então é mais pra ele, não é mais pra mim. Então, por isso que, às vezes, eu não posso... Como se diz, pô, ficar postando vídeo, porque as coisas eu não posso mesmo muito armazenar no notebook, no notebook, entendeu? Bom, mas é isso mesmo que eu queria explicar pra vocês. Esse foi o vídeo. Beijinhos e tchau! 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 Tchau!